Eu poderia descrever a nossa convidada culinarista com muitos adjetivos qualificativos, mas eu vou falar aqueles que ela mais gosta. Ela é mamãe da Luísa e mamãe da Isabela. É minha querida Alessandra Marcones. Obrigada, querida. Obrigada, Rosinha. Sempre aqui linda, maravilhosa, trazendo receitas ótimas. Hoje o que é? Hoje é uma receita de petit gâteau de doce de leite. Então, você anote que eu vou passar os ingredientes. 400 gramas de doce de leite, 200 gramas de manteiga, 4 ovos, 80 gramas de farinha de trigo e 100 gramas de açúcar. Parece simples. É muito simples. É prática agora para as férias da criançada, rende bastante também, então vale a pena fazer. Como é que você vai começar? Então, eu vou começar aqui com o doce de leite. A pessoa pode comprar o doce de leite pronto e dar apenas uma aquecida no micro-ondas para ficar mais fácil de trabalhar. Ou pode também cozinhar uma lata de leite condensado. Cozinha uma hora, né? E depois já pode deixar sair, desfiar bem. E essa lata rende 10 petit gâteau. Então, é uma receita muito prática e que vale a pena. Agora eu vou acrescentar 200 gramas de manteiga. 200 gramas de manteiga. Já derretida também um pouco. Só para auxiliar no processo da mistura, porque a gente não usa a patedeira. É bem prático mesmo. Pode colocar a criançada para fazer junto. Agora eu vou fazer assim, vou dar uma misturadinha. Enquanto você vai misturando aí, Lelê, quero lembrar que o quadro Cozinhando com Classe tem o apoio e o patrocínio da loja São Miguel Arcanjo. Agora também com o Emporio São Miguel Arcanjo, onde você encontra vinhos importados, queijos também. E muitos coelhinhos para decoração de Páscoa. Todos os tipos de chocolate. Então, vale a pena você conhecer o Emporio São Miguel a hora que você estiver lá na própria loja São Miguel. Fica na Avenida 5, número 960. E a gente também tem o apoio e o patrocínio e a parceria do Valejão da Qualidade. Um novo conceito em atendimento. Tudo que você encontra nos melhores lugares, você encontra ali com muito mais qualidade e um atendimento perfeito. Além de tudo, tem as comidinhas da Dona Clarice. Não é aquela comidinha de mãe super temperada que você vai adorar. Valejão da Qualidade, Rua 14, esquina da Avenida 16. Então, já dei uma misturada aqui no doce de leite com a manteiga. Agora eu vou acrescentar os quatro ovos. Ah, sem bater nada. Pode bater isso, porque a gente vai já bater aqui com o fuê. Então vai dando a misturadinha. Certo. E fica bem homogênea, vocês vão ver depois a massa. Por isso não há necessidade mesmo de usar a batedeira. Essa é uma coisa bem prática, né? Os ovos já mudam a textura, né? Já mudam a textura. Mudam a textura, né? E quem perdeu a receitinha de hoje pode entrar no site www.ud.com.br Ou então não dá no seu próprio, né? Isso. Fala aí como é que tá. O endereço é no YouTube, é Alê Suzana Marcondes. E entra lá, tem uma... A gente tá colocando todas as receitas aqui do programa da UTI. É, eu já entrei, eu já entrei, é. Aos pouquinhos todos estarão lá. Isso. Então agora eu vou acrescentar aqui a farinha de trigo. Que são 80 gramas de farinha. É mais ou menos 3 quartos de xícara. Um pouco menos de uma xícara, né? De chá e peneirada também. Peneiradinha, né? 80 gramas de farinha de trigo. É pouquinha a farinha mesmo. Porque o petit gâteau é aquela consistência depois quando a gente parte. Ele que tá aquele... Aquela... Meio fica... Molinho, né? Aquela calda. Agora 100 gramas de açúcar. Isso. O açúcar também peneiradinho. Agora bate bem com o fouet. E daqui a pouco a gente já coloca nas forminhas. Olha, já tá bem homogênea. Já tá homogênea a massa. E agora é só colocar nas forminhas bem untada e enfarinhada. Certo. Tá? E o segredo... O forno, como é que vai? O forno, então. O forno médio. E aproximadamente uns 10 minutos. Agora o petit gâteau, você tem que ficar de olho nele. Então acende a luzinha lá. Pode até abrir o forno também. Né? Porque não tem problema daquele bolo crescer. Não vai nem fermento aqui. Sim. Então assim, e quando ele assar em volta e ficar só no meio um olho do tamanho de uma gema, pode desligar o forno e ir desenformando eles, né? Na hora. Mesmo quente assim? Quente assim. Com a luva, né? O auxílio de uma luva. Desenforma eles, aí já serve com a bola de sorvete. Fica... E aí pra ficar aquele... Justamente aquele creminho. Então esse olho é a medida. Então uns 10 minutos, mas vai de forno pra forno. Então fica de olho. Quando fizer aquele olho no meio do tamanho de uma gema, pode desligar e começar a retirar do forno e desenformar. Bom, essa receita assim, explicadíssima, vai estar também no sábado, agora no Tribuna 2000, com a receita, com a fotografia, com a explicação, com tudo. Então, em todas as bancas, Tribuna 2000, assina essa ideia, 3532-3932. Bom, enquanto você vai terminando e vai levando ao forno, eu vou chamar suas convidadas especiais. Tá certo? Tá certo. E eu não disse que as convidadas eram muito especiais? Aqui estão essas duas lindezas, que é a Cíntia de Lima Santos e a Isabela Marcondes, que já é minha amiguinha, agora a Cíntia ficou também, não é? É. Você ficou minha amiguinha agora? Sim. Ficou, né? Então, e vocês vieram experimentar essa delícia que a sua mamãe tá fazendo? Mas eu tô sabendo que vocês já comeram. Comeram? Comeram. Já sabe que é bom? Já? Já sabe, Cíntia? Já, já comi várias vezes na lei. É? Então, olha, eu fico muito contente que vocês tenham vindo aqui, tá? Eu vou pro lado de lá pra ver vocês experimentarem mais uma vez, tá bom? Tá bom, tá bom. Pode servir suas convidadas, eu vou passar aqui pra Isabela, você passa pra Cíntia. Vocês podem começar a experimentar essa delícia. Enquanto isso, nós vamos mandar a hora do beijo, vai mandar beijo? Uma hora boa. Uma hora ótima, é. Eu vou mandar um beijo especial pra minhas convidadas, né? Pra Cíntia, pra Isabela e pra Cíntia que é aniversário hoje dela. Que Deus te abençoe muito, viu Cíntia? Continua essa menina especial. E um beijo também pra Nina, que amanhã é aniversário da Nina. Nina, um beijão da Titia, viu? Um beijo pra Vanessa, pro Lindo e um beijo pro Eliseu também. Então agora, ó, chegou a minha hora do beijo. Vou mandar um beijo cheio de amor, de carinho e de respeito, sabe? Pra quem? Bom, pras duas convidadas, especial pra aniversariante, a Cíntia. Pra Gracinha, que eu encontrei essa semana, Rosinha Sartori. Obrigada pelo seu carinho linda. Pra Bruna Pascolati, pra Aline e pra Erika Pascolati. Pra Ana Cristina Maia Chaves, pro João Carlos Chinem e para a Dani. Pra Carlinha Alves, pra Ana Paula Abreu. Pra Bárbara Machado, pra Irani Machado. Obrigada pelo carinho lindas. Pro Luiz e pra Denise Pinatti. Pra Angela Mônaco Perinha e Li. Pra Doutora Alicia, pra Silvinha. Pra Perim, pra Marileuza Alvarez. E pra minha querida Nilce Franco Bueno, ó. Um beijo do tamanho do mundo pra vocês. Obrigada pelo carinho que dedicam ao programa. E aí, equipe? E aí, meninas? Gostou, Isabela? Gostei. Cíntia? Maravilhoso. Maravilhoso, é? Então, tá bom. Eu fico muito feliz que vocês estejam aqui, tá? Você quer mandar um beijo, é isso? Eu quero mandar um beijo pra Luísa, que tá com a Sonete na casa da Lê. Pra minha mãe e pra uma amiga minha, que hoje é meu aniversário. Ela vai dormir lá. Ai, que ótimo, que ótimo. E você, vai mandar beijinho? Aham. Pra quem? Pra Sonete, um beijo e um beijo pra Luísa. Ah, que ótimo. Então tá bom. Um beijo pra Val. Pra Val também. Então tá ótimo. Gente, abre sessão qualquer coisa. Pra fazer essas crianças lindas, felizes. Ó, eu fico muito feliz que você tenha vindo, Cíntia. Obrigada. Obrigada, Isabela, por ter vindo. Minha querida Alessandra, gratíssima. Obrigada. Muito obrigada mesmo. E agradecendo muito a Isabela, a Cíntia e a Alessandra. Agradeço também seu carinho e sua atenção. Eu convido você pra próxima semana assistir uma receita tão gostosa quanto essa. Mas não vai embora não, que na Tenho Ti Ti, a nossa mensagem é já já. Música